Odeio grupos de WhatsApp. Você viu aquele irmão que fica mandando mensagem assediando as irmãs no grupo de WhatsApp? Vou bloquear quem mandar mensagem feia no grupo. Não vi mensagem nenhuma. Aliás, não participo de grupos de WhatsApp. Não te conheço e nem frequento a sua igreja. Mandou mensagem por engano. Preste atenção para quem manda mensagem. Legenda Adriana Zanotto